Olá minhas lindas, sejam super bem-vindas para mais um vídeo e para encerrar a semana. Hoje eu trago para vocês um tutorial, não digo né, mas um passo a passo de preparação de pele que vai de um extremo ao outro. Então eu vou ensinar para vocês, para quem tem dúvida de como fazer uma pele mate e uma pele glow. Ou seja, de um lado vou fazer uma preparação totalmente mate e do outro uma preparação mais hidratante e glow. Se você gosta desse tipo de conteúdo, tutoriais, makes, dicas, principalmente de preparação de pele eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, rola aí a tela do seu computador ou smartphone clica ali no botãozinho vermelho de se inscrever e vai ali para o Redemoinho e ativa as notificações porque assim sempre que houver conteúdo novo o YouTube vai te notificar. Deixa o meu like também, pois ajuda super aqui no engajamento do canal e mais pessoas passam a conhecer também o canal e também mantém os meus vídeos aí no seu feed do YouTube. Me segue também lá no Instagram, o arroba catrancoso. Depois da vinheta vem para esse passo a passo comigo de como fazer uma pele totalmente mate e uma pele também completamente hidratante e glow. Lembrando gente que para ambas as técnicas, principalmente a mate, tá? É mais aconselhável para quem tem aquela pele oleosa e por consequência também acaba morando, mora em lugares mais úmidos e quentes, então tem dificuldade em fazer a make durar mais. E o outro lado é super recomendável para quem tem a pele extremamente seca e também para quem tem pele madura, eu também super indico porque produtos muito secos acabam meio que marcando uma pele que é mais madura, que ela costuma ter mais linhas, mais textura na pele, então assim, para deixar a pele com um aspecto mais jovial é mais recomendável essa técnica. Eu vou ser sincera para vocês que eu amo um pouco das duas, tá gente? Por quê? Porque a minha pele é mista. Então assim, eu sei que tem gente que tem a pele oleosa, mas também não gosta de tudo mate, gosta de um pouquinho de glow. E também tem gente que tem pele seca e também não gosta de coisa muito hidratante nem muito glow, gosta com aquele aspecto mais aveludado do mate. Se você quiser um vídeo dessas técnicas, né, que eu já fiz de monte aqui, tá gente? Mas se você quiser, porque assim como eu, gosta de um pouco dos dois, um pouco do mate e um pouco do glow hidratante, é só deixar aqui nos comentários que eu faço esse vídeo com muito carinho para vocês, tá? Então vamos começar pela hidratação, tá gente? E ambos os lados precisa. O que muda é a textura dos produtos, tá? Para o meu lado mate, eu vou usar esse produtinho aqui que é o Hydra Pro Mate, que é um fluido hidratante, tá gente? Gente, ele é hidratante, mas ele tem acabamento mate, ele tem ácido hialurônico. Eu adoro esse produto, ele é da Kiko Milano, que é uma marca italiana, tá gente? Infelizmente aqui no Brasil, só é vendido aqui em São Paulo, tá gente? A Kiko só tem loja aqui e nos shoppings mais top ali do centro da cidade, tipo o Shopping Paulista, Morumbi, Eldorado, acho que a Nália Franco também, se eu não me engano. E eu adoro esse produtinho, tá gente? A gente tem um cheirinho mentolado, ó. E ele é uma loçãozinha. E ele fica assim super sequinho na pele. Eu acho que eu até exagerei na quantidade, porque eu vou passar só de um lado apenas. E para o nosso lado hidratante glow, eu vou usar o Hidra Primer da Bruna Tavares, tá? Vocês vão falar, mas é um primer, Carol. Sim, ele é um primer, mas eu também consigo usar ele como hidratante, tá gente? A gente pode, a gente consegue dar muitas funções para um produto de maquiagem, tá gente? É óbvio que tem produtos que eles têm, eu aqui pegando de novo, mais produto, né? Tipo, muita quantidade, enquanto eu deveria ter pego pouco. Assim, você consegue usar uma sombra iluminadora como iluminador, ou então uma sombra como blush, ou então um blush como sombra, e iluminador como sombra? Consegue, gente, óbvio que consegue. Mas assim, tudo também vai depender da textura. A sombra, como ela exige mais pigmentação, às vezes pode ser que ela marque um pouco de textura na pele, tá? E por o blush e os iluminadores geralmente ter uma textura assim um pouquinho mais fina, pode ser que não fique aquela coisa super pigmentada nos olhos, enfim, né gente? Mas isso não impede de você conseguir transformar a sua make, tá? Eu vou tentar dar uma aproximada aqui, ó. O hidratante ainda... Eu bati aqui a câmera, tá gente? O hidratante aqui tá secando, mas percebam, ó, como ele já tá sequinho, e esse lado aqui tá com aquele leve glowzinho de hidratação. Eu vou esperar uns 5 minutinhos para esses produtos serem absorvidos, para eu ver com o primer, tá gente? Os primers escolhidos para essa make, gente, do meu lado, o mate, eu vou usar o Photo Red da Revlon, que eu já disse pra vocês que ele é o meu favorito. Inclusive tem um vídeo que eu fiz, não tem muito tempo, em que eu faço uma make, né, e mostro pra vocês os produtos de make que eu teria se eu não fosse maquiadora e nem youtuber, enfim, qual seja o nome é que vocês queiram dar, influencer. Eu gosto dele porque ao mesmo tempo que ele matifica, eu também sinto que ele esconde muito bem os poros e gruda a make, viu, gente? Ele é o meu favorito desde sempre, acho que desde 2015 que eu uso esse primer. E do meu lado hidratante eu vou usar o primer facial glow da Tracta, tá? Ele não esconde poros, tá, gente? Ele até tem corzinha assim, ó. Ele só vai dar, tipo, um glow, tá, gente? Inclusive eu vou... o primer da Revlon eu concentro mais nos poros. Já esse daqui, eu vou concentrar aqui mais na pele, ó. Ele adiciona até um pouquinho de cor. Mas como a gente quer essa proposta, né, de glow, hidratação, eu acho que ele é perfeito pra essa função, tá? Primers devidamente aplicado. Agora vamos para a base. Pro meu lado mate, eu escolhi a Cover Up da Mari Maria. Ela é uma base sequinha, mas é um sequinho super confortável, tá, gente? Em mim, pelo menos na minha experiência, eu não acho que ela marca textura, não acho que ela acumula e não acho que ela fica craquelando. É um sequinho muito bom, é uma das bases nacionais que eu mais gosto e super indico. A minha é na cor MM03. E pro nosso lado glow, obviamente, a minha favorita pra essa função, o Hydra Glow, né, da Nina Secrets. A minha é na cor 05. E assim, ao mesmo tempo que elas se diferem pelo acabamento, né, porque uma tem um acabamento mais sequinho e outra tem um acabamento mais glow, ao mesmo tempo elas são parecidas porque elas não carregam tanto a cobertura, tá, gente? É uma cobertura ali de leve a média. E as cores também são bem parecidas, tá? Por isso que eu escolhi essas duas, porque eu não queria escolher uma base. Normalmente as bases matte, né, elas vêm com muita cobertura. E não é o caso dessa daqui da Mari Maria. Mas ela constrói, tá, gente? Se você quiser uma super alta cobertura, ela constrói. Vou pegar o pincel aqui. Esse daqui... Ai... É o F84 da Sigma, tá, gente? É velhinho esse pincel. Esse pincel eu acho que tá comigo desde 2013, 2014, quando ainda não era maquiadora, mas eu já comprava os produtos que eram o hype da época, né, e Sigma foi muito hype. Assim, eu já posso dizer pra vocês que, assim, eu gosto de aplicar essa base com a esponjinha, mas como a gente vai usar bases diferentes, eu resolvi aplicar com o pincel. Mas mesmo assim, na preparação que tá sendo mais sequinha, eu já tô sentindo essa base arrastar um pouco, sabe? E eu não gosto muito disso. Sabe? De você ter que ficar dando mais... Ficar mais tempo dando acabamento com o pincel. E eu adoro essa base, mas desse modo aqui, eu já não tô curtindo tanto, tá? É uma experiência da minha pele, tá, gente? Lembrando que cada pele é uma sentença, uma experiência. Geralmente, pra uma base mais sequinha, eu gosto de caprichar na hidratação, de usar uma hidratação um pouquinho mais potente. E esse creme da Kiko é aquilo lá. Você passa, parece que você hidratou, mas dois minutos depois parece que você não hidratou, tá, gente? E aí, obviamente, com outro pincel. Esse aqui também é da Sigma, tá? Que já tá até apagado. É o F82, que ele tem um topo mais arredondadinho. Vou vir com a base da Nina. Bases devidamente aplicadas, tá? Lado mais sequinho, Mari Maria. Tem até um pouco de visto, tá, gente? Mas perceba que o lado da Nina, que tá com muito mais glow, né? Reflete mais a luz. Vamos partir pro corretivo. O meu lado mate, eu escolhi o corretivo líquido vegano da Vizela. E o meu lado hidratante, eu escolhi o da Natura Una, tá? Assim, o da Vizela é bem sequinho, tem bastante cobertura também. E esse da Natura, assim, ele tem bastante cobertura, mas eu sinto que ele não é completamente mate, mas eu também não sinto que ele é glow, sabe? Então ele é meio termo. O corretivo mais glow que eu tenho aqui é um da Make Up For Ever, só que eu gosto de usar ele antes da base, sabe? Porque eu acho que ele é muito escuro. Então não vai rolar. Primeiro eu vou passar o pra Vizela, tá? O meu é na cor 01. Não, o meu é na cor número 2, tá, gente? Eu vou aplicar assim, ó. Despretensiosamente, tá, gente? Eu vou ser sincera pra vocês que eu não vejo sentido aquela técnica de aplicar assim aqui, porque quando você esfuma, fica tudo a mesma coisa. O que eu acho que dá o efeito lifting é como você... Em que dimensão você vai puxar a sua sombra e em que dimensão você vai fazer o seu contorno e o blush, tá? No corretivo, a única diferença que eu vou sentir é se você usar um corretivo mais iluminador que você tá querendo iluminar essa área, tá? Mas fazer aquele puxadinho, você teria que deixar muito marcado pra sentir que tá feito. Tá tendo o efeito lifting, sabe? Desse lado de Natura Una, tá, gente? O meu é na cor... Claro, 20. Preferir, tá? Essa esponjinha aqui que eu tô usando é a de microfibra da Macrylan e eu adoro essa esponjinha. Na verdade, eu amo aplicar tanto corretivo quanto base com essas esponjinhas. Eu acho que o acabamento das bases ficaria melhor com a esponja, tá? Que tem sido o meu modo favorito de aplicar produtos cremosos. Então tá aqui, gente, a diferença, ó. Lado mate e o lado mais glow. E é claro que, obviamente, nós vamos selar ambas as peles, tá, gente? Como assim, Carol? Gente, existem... Existem, assim, o pó, ele tem a função de selar a maquiagem, tá? Mas tem... Antigamente eu não sabia disso. Mas depois de estudar bastante, fazer os meus cursos... Existem os pós que realmente matificam, tem a função de matificar. Mas também tem os pós que, além da função de selar, eles não deixam aquele aspecto seco da pele. No meu caso, um pó que eu sinto que matifica bastante, deixa bem sequinha a pele, é o da Playboy, tá? Que é o Photomicro Finish Powder. Eu acho que eles até mudaram a embalagem. O meu é da embalagem antiga. E o meu é na cor número 1, tá? E, assim, pós que matificam, mas que não ressecam tanto, que eu tenho aqui, é o da Laura Mercier. O da Boca Rosa, que é o meu favorito da vida. O pó compacto também, da Bruna Tavares. Confesso que eu tenho o pó banana da Ruby Rose, tá? Da linha Fuse. E, assim, eu sinto que ele tá ali no meio termo. Mas pra essa função, eu vou usar o Radiant Fusion da Kiko, tá, gente? Ele é diferente do da Playboy, porque ele é um pó mais compactado. E ele tem esse formatinho assim, porque ele é um produto que é assado. Ele é baked, tá? Ó, podem ver que ele é fininho, mas ao mesmo tempo ele adiciona cobertura, tá? O meu é na cor 02. E eu escolhi, quando eu comprei ele, eu comprei justamente pra dar essa radiança na pele, tá, gente? Então, eu vou começar com o pó da Playboy. Vou aplicar com a esponjinha mesmo. Eu gosto de fazer assim, vocês sabem disso. E eu gosto de já vir selando a pele, tá? Muita gente já gosta de vir com blush ou contorno antes de selar de fato, mas eu não vejo muito sentido nessa técnica, tá, gente? Porque depois você vai vir com o pó, o pó, por mais que ele não tenha essa função de cobertura, principalmente os soltos, eu sinto que ele meio que dá uma apagada no trabalho que você teve de fazer contorno, blush e principalmente o iluminador, tá, gente? Tem gente que gosta de passar o iluminador depois de selar a pele, mas, sinceramente, eu gosto de passar a base, vem com o pó pra selar, porque aí, a não ser que você vá usar produtos cremosos aí, realmente, vem o blush, que é o caso que eu vou fazer aqui, tá, gente? Vem o blush, vem o iluminador e no lado mate aqui, como eu quero tudo mate picado, então eu só vou trabalhar com produtos em pó. Agora vamos para o lado... O lado do glow, tá, gente? O segredo também, para não pesar, passar o pó, né, numa pele que é mais madura, é você vir com o pincel, tá, porque assim, com a esponjinha, ele concentra muito mais. Então eu pego assim o pincel, dou uma batidinha e vou fazendo assim, ó, também dando batidinhas, né, mas, ó, tá vendo? Ele vai selando, mas vai selando de forma suave. Eu acho o pó compacto, prático, pra você levar na bolsa e fazer uns retoques. Mas eu confesso que quando eu tô aqui em casa, vou me maquiar pra sair, ou até mesmo quando eu vou maquiar alguém, gente, eu prefiro o solto, porque eu acho que o solto, ele segura muito mais a maquiagem do que o compacto. Então mesmo que você vá usar um pó solto, que não resseque tanto, eu também recomendo essa técnica de vir com o pincelzinho. E, no caso de uma pele que é mais madura, tá, gente? E vir assim, esfumando já o produto. Aqui eu deixei o produto dar uma cozinhada, então eu vou vir com um pincel de pó arrastando todo, tirando o excesso, né? Já percebam, gente? Aqui, ó, ficou super bem selado, bem matificado, e aqui ainda tem um pouquinho de viço. E eu acabei fazendo besteira, né, porque eu iria passar blush cremoso e iluminador cremoso. Vamos ver se dá certo. O blush cremoso que eu vou usar é o Coral Kiss da Marissade com a Oceane, tá? Esse produtinho dela aqui eu gosto, porque ele pigmenta, mas é fácil de esfumar, tá? E não fica, assim, muito patati-patatá. Deu certo, tá, gente? Mesmo tendo selado a pele. Iluminador cremoso eu vou usar o Master Strong Stick da Maybelline. Tá aqui, ó. O meu é na cor Senta, que é o Light Clear, íris decente. É super estranho, então vou aplicar ele aqui, ó. Eu gosto dele porque, apesar de ele ser um produto cremoso, gente, eu acho que... Eu vou passar com os dedos mesmo, tá? Porque ele é um produto facinho de esfumar e ele não fica marcado. Olha como ele já dá um glow bonito. Ele, apesar de serem bastão, ele dá um efeito molhado super visível, né? Vocês estão vendo aí, ele se funde muito bem. Tá se fundindo aqui muito bem com blush. Gente, eu não tenho contorno cremoso, então o contorno que eu vou passar vai ser em pó, tá? Vai ser a única parte matificada dessa parte glow aqui. Mas vocês podem, se vocês quiserem, vocês podem sim vir com um contorno mais cremoso. Eu vou ser sincera que eu não gosto de muita cremosidade pra contorno, tá? Eu prefiro ou em pó, porque o em pó, ele passa mais sutileza pra maquiagem. O contorno cremoso, eu acho ele mais viável pra ensaio fotográfico, tá, gente? Que realmente precisa desse jogo de iluminação e sombra ao mesmo tempo. Mas pro dia a dia, só em pó pra mim rola. E até mesmo pra um evento, tá, gente? Quando eu vou fazer uma noiva, madrinha, formanda, enfim. Bom, gente, do lado mate eu vou aplicar aqui uma bruma. Porque sim, tem brumas que são... Que é pra controlar a oleosidade, tá? Que tem um efeito mate. Eu vou usar essa Perfect Fix da The Skin Soul. Que é uma marca que existe, tá, gente? Mas geralmente ela vem na Wallbox. Vem, acho que na Glambox também. Acredito que na Magenta também. E a fórmula é vegana. E assim, ele tem extrato de camomila, blend de proteínas e controle de oleosidade, tá? Por isso que eu vou usar ele. Porque, assim, eu não tenho, assim, uma bruma 100% mate. O jato dele é meio direcional. E eu gosto de usar a bruma, gente, só pra devolver um pouco da vitalidade pra maquiagem, tá? Desse lado também eu vou aplicar a bruma. Só que eu quero aplicar depois que eu aplicar os produtos em pó, tá? O contorno, dá uma reaplicada também no pó compacto, né? Na selagem da pele e vir com o blush e o iluminador em pó. Uma questão que eu lembrei é... Pra contorno, quem gosta de uma coisa também... Se não for uma coisa cremosa, mas quer uma coisa com brilho que não seja cremosa, vai no bronzer. Eu não costumo usar bronzer, tá, gente? Inclusive, o único bronzer que eu tenho aqui que eu nem acho ele tão brilhante. Vocês vão ver aí, ó. Eu tenho que aproximar muito ele pra vocês verem uma partícula de brilho. Que é esse... Proudé, Proudré, Bronsante, Bronsante. Eu não sei falar em francês, tá, gente? Da Bourjois. Fazer aqui um contorno. E ele também não é super pigmentado. Até tenho vontade de comprar um bronzer, gente, mas acaba não sendo prioridade na hora que eu vou comprar a maquiagem. Vou ser bem sincera pra vocês. E do meu lado mate, pra não ficar muito em desigualdade de cor, mas eu acho que vai dar uma desigualdade na pigmentação, porque ele é bem mais pigmentado, eu vou usar o Choco Dream da Bruna Tavares. Vou tentar aplicar pouco, tá, gente? Mas não vou prometer nada, ó. Tá vendo, ó? Ele acaba ficando... Ele é mais... Tem mais potência do que o da... Da Bourjois. Gente, ó, tá vendo? Porque eu não gosto do seco, ó. Junção de seco com seco. Abriu uma, fui... Ela ainda tava secando, aí fui jogar o contorno, abriu um pouco a base aqui, ó. Tô tentando consertar com o restinho que veio do pincel, ó. Por isso que eu gosto, que eu acho que, assim, que dá super certo a junção de mate com uma coisa, assim, mais hidratante, porque em algumas peles pode dar ruim. E no caso da minha, deu. Ficar tudo seco, sabe? O blush eu vou usar o Magnolia, tá? Ele é mate, ele não tem brilho. E é um dos meus blushs, assim, favoritos, porque ele dá uma carinha de saúde muito bonita. Pra mim, assim, dos mates, é um dos tons melhores que tem na linha da Bruna Tavares. Como eu quero aqui tudo mate, obviamente, eu não vou vir com iluminador. O blush com brilho que eu vou usar é esse daqui da palhetinha da Ruby Rose, tá? Essa palhetinha aqui é a cor B20, tá? Que é o Rose Flush. Eu amo esse blush. Ele também é o meu eleito, caso eu não fosse maquiadora. Porque ele tem um glow muito bonito, gente. E olha que engraçado, mesmo eu passando ele meio que um pouco por cima do iluminador da Maybelline, ele é muito bonito esse iluminador da Maybelline. Ele ainda fica, ó, muito bonito. Se é pra brilhar mais que a luz do sol, vamos de Ops 03 para o iluminador da Boca Rosa, que ele é um escândalo de brilhoso. O quanto esse bichinho brilha. Passar um pouquinho aqui, ó, bem pouquinho, bem de leve, porque ele tem umas partículas bem grandes, assim, de brilho. Ó, mas vou dar uma arrastadinha aqui só pra dar mais tchan e glow pra essa make. Eu acho que eu não vou reaplicar o pó, tá, gente? Porque não deu, não cagou. Já aqui deu uma cagadinha, tá meio... É que o contorno e o blush conseguiu disfarçar. Mas tava um buraquinho aqui aberto. Pode ter sido a bruma? Pode, mas também, ao mesmo tempo, eu acreditei muito que foi essa combinação, porque a minha pele, ela não é completamente oleosa e nem completamente seca. Por isso que eu gosto da combinação das duas texturas. Bom, gente, sobrancelhas preenchidas e máscara de cílios aplicada. Como o foco aqui é pele, eu resolvi não fazer nada nos olhos, apenas a máscara de cílios, né, porque ninguém merece. A máscara que eu estou usando, é... Arrumando um jeito, e um jeito que eu já comecei a amar, que é a máscara... No Big Panda, da Visela. Que esses dias no vídeo de favoritos eu falei que eu não sei se eu tava amando ou odiando ela, mas eu arrumei um truque aqui que tô começando a amar. E preenchi a minha sobrancelha com esse High Brow Duo Pencil da Clasmy, tá? Eu detesto ele, eu não gosto muito, mas como veio na minha box, né, eu tenho que usar, porque eu paguei essa birosca. E claro, vamos finalizar com o batom. Óbvio que o lado mate vai ser um batom líquido mate, e o lado glow, um gloss, né? E obviamente vou tentar usar as cores correspondentes, né, que pelo menos se pareçam. Eu vou usar o Hazel da Mari Maria, que é um batom líquido mate que eu gosto muito. Ele é super bem inventado, mate, confortável, e que tem uma ótima duração. Batom aplicado, e no lado hidratante glow, eu vou usar... Achei cabelo aqui nas minhas coisas. Eu vou usar o Hi-Fi Shine da Urban Decay na cor Backtalk, tá, gente? Eu amo esse gloss, porque ele dá um plump. Nos lábios ele dá aquela ardidinha, sabe? A cor dele é mais rosada, tá? Então assim, eu não tenho um gloss que pareça com... Esse daqui da Mari Maria. Já esquecendo de aplicar a Bruma no lado hidratante, tá, gente? Eu vou usar a Rose de We Glow da The Body Shop, que infelizmente não vende mais, eu não sei porque que eles tiraram de linha. Vou esperar dar uma secada e eu vou mostrar o resultado final pra vocês. Então bora lá conferir esse resultado? A pele mate, gente. É uma pele mais aveludada, como vocês podem ver. O pó, principalmente o solto, né, que... Que ele é o translúcido, né, não adiciona tanta cor. Perceba que ele meio que dá um blur na pele. Eu confesso pra vocês que eu gosto mais desse efeito. Você também vai falar, Carol, você poderia ter colocado um iluminadorzinho aí, mas quebraria meio que a proposta de ser uma pele mate, tá? Eu confesso que essa pele aqui eu uso super de boa no dia a dia. Obviamente que com um hidratante mais potente, pra eu não sentir que a pele tá, assim, repuxando e craquelando. E o lado glow, gente. É um lado totalmente com viço. É um lado totalmente, que eu diria, assim, que é head carpet, tá, gente? Eu gosto muito de iluminador. O iluminador não pode faltar na minha maquiagem. E quanto os lábios, eu gosto muito dos dois, tá, gente? Tanto de batom líquido mate, como de gloss. Confesso que na pressa, acabo utilizando um gloss. Pode ser que até que eu usei essa pele aqui e um glóizinho, só pra dar uma corzinha. Porque às vezes o batom ali merece um pouco mais de atenção ali no contorno, né? Não que o gloss também não mereça essa tensãozinha. Mas dá pra passar mais despretensiosamente do que um batom líquido mate, ou até mesmo um batom em bala, que seja super pigmentado. E é isso, minhas lindas. Qual lado vocês preferiram mais? O glow ou o mate? E percebam que ambos os dois, ó, deu uma acumuladinha aqui na minha pálpebra, ó. Aqui o hidratante, obviamente, acumulou um pouco mais do que o mate. Mas ainda assim, conseguiu dar uma acumulada. Então é esse o vídeo de hoje, minhas lindas. Conta aqui pra mim se vocês gostaram dessa proposta. Se vocês querem que eu faça uma make com a proposta que eu gosto, que dá super certo na minha pele, tá? A combinação dos dois, né? O melhor de cada técnica. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!